Olá, sou o Alvaro Henrique, violonista. Fui selecionado para fazer uma palestra na convenção da Guitar Foundation of America. É um evento grandioso, vou estar falando para alguns dos maiores violonistas do mundo. E neste evento tem outras coisas acontecendo, entre elas um concurso, que é o concurso de violão que talvez o concurso que mais tem a capacidade de mudar a carreira de alguém. Já que eu vou estar lá, por que não pelo menos fazer bonito no concurso? Para isso dar certo, eu preciso tocar esse repertório o máximo possível, mas eu estou em Brasília, começou a ter uma série de restrições extras em função da pandemia, então a alternativa que temos é fazer um show online. Você pode então me acompanhar nessa trajetória, o primeiro show vai ser nessa quinta-feira, dia 3 de fevereiro, às 19h, com transmissão no YouTube. É por contribuição espontânea. No link que eu vou te passar aqui, você pode pagar com cartão de crédito, ou outras maneiras. Você também pode fazer a sua contribuição pelo pixalvaroguitar.com. Naturalmente, se você fizer pelo Pix, eu preciso que você envie o comprovante pelo mesmo e-mail, que é o Pix. Então, espero te encontrá-lo nessa live, nesse show online, quer dizer, que vai ser nessa quinta-feira, 3 de fevereiro, às 19h, no qual você vai poder me acompanhar, tocando o repertório da primeira e da segunda fase do concurso do GFA. Até mais!